Música Atrás de mim, castro, você dormindo Música Hoje chove forte na cidade, eu não vou te ver Música Os lágrimas que mostram, mas seus olhos são só emoção Música Os encontros andam sempre a minha, então nem tem você Música Tantos vícios e virtudes que eu já não sei mais o que escolher Música Ser suicidado é um caso sério pra se resolver Música Os lágrimas que mostram, mas seus olhos são só emoção Música Os encontros andam sempre a minha, então nem tem você Música 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 Se já te viu bastante, o passo adiante é o fim Música 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 Música